Bom dia família, eu sou Roberto Ferreira e quero pedir licença a vocês mais uma vez para estar entrando na casa de vocês com esse lindo projeto, olha que projeto maravilhoso. Mas antes de falar do nosso projeto, pedi o Espírito Santo de Deus para vir aqui, abençoando as minhas mãos, abençoando o meu cantinho e abençoando vocês aí, tá bom família? Olha só família, eu estou com esse pano, pano de copas maravilhoso, que a dona Isolete Tomazano fez com todo carinho, passou esse biquinho maravilhoso, fez crochê. Aqui eu coloquei essa fita, fita adesiva para não manchar aqui esse barrado lindo que ela colocou aqui para mim, depois eu vou tirar o mesmo e vocês vão ver o resultado final. Deixa eu apresentar para vocês aqui as cores utilizadas nesse projeto de hoje, se der tempo eu pego mais tinta e a gente vai seguindo assim. Aqui eu tenho, ó, verde pinheiro, amarelo canário, sépia, cerâmica, siena natural, branco, amarelo ouro e verde pântano, tá bom? Muito bem, eu acho que eu esqueci de pegar aqui o verde olivo, eu vou pegar também. Vamos iniciar por essa folha, essa folha está por baixo aqui de todo mundo aqui, né, ó, uma folha bem grandona, tá vendo? Eu elaborei esse projeto bem bacana para vocês, bem grandão mesmo, ó, a extensão dele é grandona, mais de quase 40 centímetros no comprimento com 38, 40 de altura, então ele é bem grande. Temos copos de leite, temos folhas e rosas também, tá bom? Aqui eu tenho o clareador incolor, eu gosto de trabalhar com esse incolor porque ele me ajuda a tinta espalhar melhor aqui no meu tecido. Esse tecido é 100% algodão, portanto é tranquilo, é sossegado. Vamos aplicando aqui com o pincel 20 da Condor 456 e aqui eu estou com o incolor clareador, né? Folha grande requer esses pincéis um pouco maiores. Vou deixar esse fundinho para um lado aqui, não vou mexer com ele agora não, tá? Mostrar trabalho para vocês aqui. Estamos apenas iniciando, né, essa aula de hoje com muita calma com vocês aqui. Vamos fazer essa folha nas cores bem legais com vocês aqui, ó. Vamos utilizar essas cores aqui, tá bom? Já apresentada para vocês. Vou pegar um pincel aqui, que vai me deixar mais ou menos à vontade, não é tão grande, nem tão pequeno. É o 12, Condor 456. Vamos fazer um traço nessa folha pegando aqui essa região central dela que vem até aqui. Muito bem. Feito isso, vou pegar essa tinta, vou jogar essa tinta para um lado assim, ó. Pegando cá embaixo, em cima dessa fita que eu coloquei, para demarcar para mim aqui, porque senão eu faço bagunça aqui no meu trabalho. Então, eu preciso que esse meu trabalho fica livre para eu poder trabalhar aqui. Essa folha é um pouco confusa, porque a rosa está por cima dela. Então, ela vai aparecer, Roberto? Vai, mas discreta, né? Nada muito gritante aqui, não. Bem tranquilo mesmo. Ela age como se fosse um fundo aqui. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo efeito, vou jogar para lá, ó. Fazendo esses movimentos de pinceladas mais longas. Observa que a tinta espalha muito bem nesse tecido, um tecido bacana para pintar. Que a dona Isolete Tomazone, com todo carinho, ela preparou para mim aqui para o meu cantinho. O meu cantinho fica muito mais bonito, né? Muito mais elegante, com esses panos de copas que vocês enviam para mim. Muito lindo isso, tá bom? Vocês me ajudam aqui, né, gente? Graças a Deus, vocês já me ajudam aí sendo membro. E já me ajudam aqui também com esses mimos que vocês mandam para mim, com certeza. É muito legal. Olha só, família, estou dando pinceladas soltas em direção à ponta, lá em cima, né? Vou aqui em volta dessa rosa também, fazendo essa região aqui, ó. Colocando essa tinta aqui, fazendo esse movimento, ó. Se eu quiser trocar de pincel, sentir mais a vontade com o pincel menor, eu posso fazer isso também. Mas nesse caso, eu estou tranquilo com esse aqui ainda, tá? Estou bem sossegado. Vamos lá, então. A gente vai trabalhando com muita calma mesmo, né? Sem aquele estresse de correria. Se eu perceber que a minha tinta está meio seca, eu já vou colocando um pouquinho desse, do meu clareador, para eu ganhar mais movimento aqui nas minhas pinceladas. As pessoas ainda perguntam muito se eu uso clareador em tudo. Praticamente, né? Praticamente, eu uso clareador em tudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com algumas pinceladas em volta aqui, ó. Olha, fazendo isso aqui. Com esse mesmo verde. Fazendo esse contorno, tá? Fazendo esse contorno, eu vou trazer um detalhe de pinceladas para dentro aqui, ó. Agora, eu vou de encontro com essas linhas que eu fiz aqui, tá vendo, ó? Daqui a pouquinho, vocês vão estar entendendo melhor a pintura, né? Vou pegar um pincelzinho menor aqui, para eu fazer aquela ponta lá em cima. Naquela ponta lá em cima, eu vou entrar com um pouco desse amarelo aqui, ó. Amarelo canário. Eu quero ela mais clarinha aqui de cima, tá? Então, eu já entrei com esse amarelo canário aqui, ó. Pego um pouquinho do verde oliva, vou jogar por cima desse amarelo canário. Cá nessa pontinha, ó. Torcendo ela ali, girando o meu pincel, tá? Vou vir do lado de cá agora, ó. Pincéis menores, áreas menores. Pincéis maiores, em áreas maiores. Vou pegar agora um pouco do verde oliva. E vou dar algumas pinceladinhas com esse verde oliva aqui dentro. Repara que eu estou acompanhando aqui, ó. O longo dessa folha, né? O comprimento dessa folha. Estou com o verde oliva. Fazendo esse aqui, mas eu não perdi aqui o meu centro. Tá vendo aqui o centro dela? Agora vai estar com um pouquinho desse amarelo aqui na luz. Tá? Ó. A luz. Continuando aqui com esse amarelo. Nessa parte de baixo aqui, eu vou pegar um pouquinho do verde oliva. Eu estou em direção à área de sombra, né, ó. Então, eu vou pegar um pouquinho do verde oliva. Mudando as pinceladas mais longas, ó. Dando uma alisada aqui e intercalando a minha tinta. Onde eu vou adquirir luz, sombra, luz, meia luz, tá? Do outro lado agora, novamente, eu vou continuando aqui. Pegando o verde, pinheiro. Eu tenho que caprichar, né, gente? Porque, afinal de contas, já é um pano de copo bem bonito. Então, requer um pouco mais de cuidado aqui na hora das minhas pinceladas, né? Eu devolvo o presente pra vocês. Eu ganhei a Dona Isolete em forma de pinceladas, né, Dona Isolete? A Silvia começou enviando presentes pra mim. Abriu as portas, né? Muita gente passara a enviar presente pra mim, graças a Deus. Muito bom. Deus abençoe a todos. Deus abençoe que nunca falte. Olha só, feito isso aqui agora, o que eu vou fazer? Eu quero um pouco mais de sombra nessa folha. Qual a cor, Roberto? Sépia? Poderia. Verde pântano? Com certeza, ó. Verde pântano. Vou colocar aqui dentro. Assim. E vou atravessar aqui também. Só que esse verde pântano, né, eu vou dar uma espalhadinha nele, ó. Ó, vou espalhar pra um lado. Espalhar pro outro. Pra eu conseguir uma certa profundidade aqui, ó. Olha que legal. Né? Bonito, né? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar os volumes dessa folha. Dessa nossa folha. Se vocês observarem bem, ela tem uma curvatura aqui, ó. Vamos fazer um detalhezinho de curvatura nela aqui, ó. Colocar um pouquinho desse detalhe aqui. Vou jogar um pouquinho aqui pra baixo. Pra eu ganhar um movimento nela aqui, ó. Tipo uma dobrazinha, né, em alguns pontos. Posso dar um pontinho de luz mais clarinho, alguns detalhes também. Se eu quiser colocar um toquezinho de branco, mas muito pouco. Tá vendo, ó. Bem pouquinho mesmo. Pega um pouquinho desse cerâmica e joga alguns detalhes também, ó. Se contra queimou aqui um pouquinho, alguns pontos. Então, quanto mais você caprichar com a sua folha, mais linda a sua folha vai ficar, com certeza. Vou pegar um pincelzinho aqui agora pra fazer os detalhes da nervura dela. Eu poderia usar um tom, um tom sobre tom, um verde mais claro. Mas aqui eu vou utilizar o branco mesmo, que eu acho que vai acender melhor pra vocês entenderem aqui, ó. Então, eu vou fazer esse traço do meio. Ó. Tracei. E encostei aqui embaixo. Deixei um pouquinho marcadinho. E vou puxando. Depois de tudo seco, isso aqui vai apagar um pouquinho, né? Então, não tem problema. Imagina que a nervura seguiu, né? E passou por baixo da folha ali. A pintura é pra gente imaginar e soltar mesmo a imaginação, né? Poderia fazer com o pincel zero, Roberto? Pode. Só que você vai ter mais dificuldade de coordenação mesmo, tá? Então, é legal que você já faz com o pincel, que você vai sentir assim mais à vontade com a pincelada que você vai dar, tá bom? Pinceladas soltas. Bem tranquilas. Aí, depois que eu tirar essa fita, vocês vão ver aqui o efeito, mais ou menos. Ó, vou tirar até um pedacinho pra vocês verem aqui. Olha aqui, o acabamento fica bem perfeito, tá vendo? Olha que legal, né? Bem perfeito. Bem perfeito. Eu acho que essa é feita pra cá por enquanto. Olha só, tá vendo? Fica assim um acabamento muito bom. É assim que eu gosto. Vamos fazer essa rosa aqui. Essa rosa tá bem por cima dessa folha, né? Vamos trabalhar com ela de uma vez? Vai ficar bonito. Vai ficar um arranjo bonito pra vocês. Uma imagem bacana, né? Então, a gente tem que priorizar essas imagens, assim, bem bonitas. Vamos lá, então. Vamos aplicar aqui na mesma o clareador. De repente, eu posso até sujar um pouquinho com esse verde, porque tá úmida a minha tinta aqui, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. Essa flor faz uma tela com a cor cerâmica. Vamos lá? O que vai acontecer? Vou botar essa fita pra cá. Fica até me atrapalhando aqui. Aqui, ó. Aqui tá quietinho. Minha mola não. Ó, coloquei aqui um pouquinho do cerâmica nessa região. E vou jogando lá pra ponta, ó. Vamos treinar aqui, né, gente? Na quarta-feira, a gente sempre inicia o projeto com vocês. Sem aquele estresse de ter que fazer muita coisa, né? A gente vai aqui com calma mesmo. Bem sossegado. Agora eu vou ficar me dando cinturinho. Quando eu falo a pincelada viradinha pra fora, é isso aqui. Você já joga a tinta, ó, acompanhando aqui o movimento, ó. Onde tá o seu desenho, você vai jogando essa tinta, tá? Ó, você imagina que a outra pincelada de luz vem de cima pra baixo. Você já joga a sombra de baixo pra cima. Assim, você consegue fazer uma rosa com mais transparência. Fica muito bonito. Bem suave. Não fica nada assim muito carregado. Uma pintura leve mesmo. Bem bacana. Vou fazer uma rosa bem rapidinha aqui. Colocar aqui um pouquinho. Vou até pegar aqui. Um pouquinho do vinho. Outra cor mais escura. Vou pegar esse púrpura aqui. Um pouquinho do púrpura. Antes disso, também dá uma espalhadinha nessa região do cinturinho aqui. Ó, tem que fazer isso, tá? Então, vocês vão fazer essa cinturinha. Assim, ó. Sujando. Mas você viu que eu não enchi a rosa toda? Pega um pouquinho do púrpura. Agora eu vou colocar aqui dentro. São cores que combinam muito entre si, né? Ó. Você pode fazer da cor pra você que você fez, tá? Pode fazer ela amarelinha, vermelha. Até nos tons azuis você pode fazer. Esses barrados, assim, que sugerem pra você... Que não sugerem pra você o que tem que ser feito. Né? Então, os barrados já vêm decorados, os barradinhos. Aí já dá aquela proposta. Nossa, você tem que fazer isso, né? Aí você fica um pouco mais preso. Mas nesse caso aqui, eu posso ficar livre. Eu posso pintar qualquer motivo desse pano que vai ficar bonito. Tá bom? Agora vamos entrar com a luz, com o branco. Sempre você que tá começando agora, começa a fazer esse corte aqui, ó. Faz essa marcação. Depois daqui, você vai sair pra lá, ó. Indo em direção, trabalha um pouquinho. Aí você vai do outro lado. Encostei aqui novamente, ó. Pode pegar carga de tinta quantas vezes você quiser, sem preguiça. Não precisa ficar com preguiça aqui. Esfuma aqui um pouquinho. Esfumei. Agora eu venho de cima para baixo, ó. De cima para baixo, colocando aqui as minhas pinceladas. Lembrando, cada tecido, você vai ter uma resposta de pincelado. Se for um tecido lisinho, a pincelada fica mais lisinha. Se for um tecido mais grosso, a pincelada fica mais grosseira. Mas isso aí é de acordo com o tecido. Então, eu recomendo pra quem está começando agora, comprar um tecidinho bacana pra ele trabalhar. Mas assim você vai estar valorizando o seu trabalho, né? Porque se você já fala assim, ah, vou pintar em qualquer tecido. Você vai fazer um trabalho que a resposta não vai ser bacana pra você. Quando você pega um tecido bacana pra você trabalhar com ele. Você vai ver que a sua resposta vai ser bem mais positiva. E você vai ficar bem mais empolgado na hora de continuar. Né? Eu recomendo muito esses tecidos das tramas mais fechadinhas. Pra você começar. Porque tem um tecido pé de galinha que ele é muito grosso. Aí você sofre muito, né? Você vai ter muita luta com esse tecido. É legal que você ir com esses tecidos mais, de tramas mais fechadinhas. Que você já vai conseguir fazer assim as suas pinceladas mais tranquilas também. Tá bom? Aqui eu tô colocando a tinta aqui em cima agora. Já puxando essas pinceladinhas aqui pra dentro, ó. Pra você não fazer a sua rosa torta, você vai de um lado também, você vai do outro. Tá? Lembrando que essa rosa é com as pedras bem solta mesmo. Você pode ficar bem livre aqui nas suas pinceladas. Não é aquela pincelada tão desenhada. É uma pincelada mais marcada mesmo. Pra você realmente, assim, soltar a sua imaginação. Desenhar pintando. É muito legal pra você treinar. Mas eu indico pra quem está começando agora já trabalhar com risco, né? Em cima de um risco. Que você vai ter o seu limite ali. Aqui eu pego essa pincelada de fora pra dentro e roda lá pro centro, ó. Encostando e girando. Desse jeito. Olha só. E dá essa pinceladinha viradinha. Olha que linda. Tá ficando essa rosa em cima dessa folha, né? Aqui, ó. Essa pedrazinha vai virar também. Então, eu vou colocar minha pincelada cá embaixo. E vou girar aqui, ó. Girei. Tá vendo? Encostei assim. E já vou assim trabalhando, ó. De encontro com essa cor cerâmica. Ó, Roberto. Eu não gostei muito dessa cor de rosa, não. Fica à vontade. Pode fazer nos tons desejados. Entendi. Eu não gosto da cor que eu tô usando. Mas eu gosto de sugerir pra vocês. E como sugestão, é legal, vez em quando, trazer cores assim. Pra vocês irem treinando mesmo, tá? Porque a gente fala assim, ah, não vou pintar, porque não tem a cor que ele pintou. Nada a ver. Você pode alterar suas cores à vontade. Se você está aprendido até agora aqui, é sinal que você está gostando dessa aula. Está gostando do bate-papo, do assunto aqui. Já vai aí, então. Se você não é inscrito, se inscrevendo. Se ainda não compartilhou, compartilhe também. Deixe seu comentário, seu joinha. Fala pra mim que cidade você é. Eu sou de Prata Lagem, Minas Gerais. Estou aqui para servi-los. Eu coloco algumas pétalazinhas aqui dentro. Se eu quiser fazer uma pétalazinha falsa, eu posso fazer também. Eu faço esse movimento aqui, ó. Coloco um pouco de sombra, fazendo tipo uma arcada aqui, uma sombra assim. Depois eu venho por cima dessa minha sombra com a luz, ó. Bem em movimento, né? Ali dentro, ali, do pistil, eu posso colocar uns pinhinhos com amarelo, amarelo ouro. Bem sugestivo, né? Com isso, você pode ficar super à vontade. Não precisa ficar preocupado em questão de fazer tudo igual o Roberto está fazendo, não. Faça melhor um bocadinho, porque eu valorizo. nós temos aulas, muitas aulas, muitos riscos, muitos projetos para vocês acreditar que você é capaz de fazer muita coisa linda, né? Muito bom isso. Como o nosso tempo ainda está um pouco bacana ainda, vamos trabalhar um pouquinho aqui essa parte do chãozinho, da profundidade aqui, ó. Escurecer essas áreas aqui com vocês, ó. Então, nós vamos escurecer como esse aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do meu clareador. Aqui é pouca coisa, mas essas áreas aqui são mais escuras, né? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco de cena natural nessas áreas de sombra. Vou pegar um pincelzinho melhor aqui. Vou trabalhar aqui. Para a gente escurecer essa região, ó. Ó. Um pouquinho da rosa aqui, ó. Geralmente, o fundo a gente faz primeiro, tá? Mas é bom também vocês ir aprendendo a fazer esse tipo de fundo depois da pintura. É legal você esperar a pintura secar para você não manchar. Mas aqui, nesse caso, eu posso retocar também, não tem problema nenhum. Tá? Aqui eu estou preenchendo essas partes aqui. Vai ficar mais escuro, ó. Já até coloquei essa fita aqui para não sujar o meu tecido. Então, não tem perigo. Eu posso vir por cima da fita fazer esse movimento, ó. Tá vendo que bacana aqui? Ó, vou aqui em volta da folha. E a gente vai assim preenchendo aqui. Essa área vai ser bem escura, tá? Bem escurinha. Então, primeiro eu jogo esse tom aqui que é o siena. Depois eu vou por cima dele com um tom mais escuro. Pode ser o sépia, tá bom? Então, aqui nós temos os cabinhos, né? Do nosso copo de leite. Depois, a gente vai assim preenchendo, salvando aqui esse cabinho aqui. coloque a tinta, espalha bem, esfrega bem para essa tinta entrar no seu tecido. Ó. Aí, beleza. Aqui tem os outros cabinhos, não tem? Se você quiser até sujar ele também um pouquinho, não tem problema não. Mas é bom que você já vai separando porque você vai brincando aqui com o seu trabalho, ó. Esse capricho, essa separação de elementos que é bacana pra você ir treinando aí sua coordenação motora. Aliás, quero mandar um abraço especial pras minhas vovozinhas que me seguem aqui no YouTube. Tem vovozinhas se manifestando aí de todo o canto, né, gente? Abraço pra vocês, vovozinhas. Fala pra mim se você já é vovó. Qual a sua experiência como avó? É legal ser avó? Eu quero me tornar avô, se Deus quiser. Meu filhinho, no caso eu não, tá na faculdade, mas se Deus quiser um dia eu vou ser vovô também, né? Eu quero ser um vovô com experiência e quero aprender com vocês de como é ter netos. Porque eu não tenho, né? E como eu não tive avós quando eu nasci os meus avós já eram falecidos então eu não sei como é que funciona isso aí não, tá? E eu quero aprender com vocês. Com certeza eu tenho muito. Vocês têm muito o que me ensinar, né, vovozinhas? Temos vovós tão jovens aí. Temos vovós de todas as idades aqui que me seguem aqui. Então hoje o meu abraço especial pra vocês e através de vocês estender o meu abraço pra cada um de vocês que estão comigo aqui. Que Deus possa abençoar vocês porque vocês estão em um canal realmente abençoado. E quando vocês deixam o like de vocês aí com certeza vocês estão deixando positivo porque você hoje acordou positivo, né? Tudo pra cima tudo tranquilo graças a Deus assim as coisas na sua vida acontecem bem melhor, né? Como você dá negativo pros outros porque você também está bem negativo é legal você estar acreditando que dias melhores virão e com certeza virá com a sua energia. Então emana pra dentro de você mesmo uma energia muito boa, tá? Enviando os meus vídeos deixando seus comentários aí e isso é muito legal muito legal mesmo. Nesse momento é legal que você também coloca a mão no coração e agradeça a Deus por mais um dia ou mais um momento, né? Nós estamos contemplando aqui mais um momento arte no cantinho Roberto Ferreira Artes Plásticas que a gente vai fazendo isso aqui depois tem uns acabamentos ainda tem uns traçozinhos aqui coisa muito linda e depois eu vou sair pra fora com uns tonzinhos mais claros porque essa parte aqui é a parte mais escura que tem que está mais na sombra, né? Ó a fita aqui ela me proporciona uma segurança porque se eu tivesse essa fita adesiva aqui eu ia ficar preocupado ah, vou sujar esse esse barradinho que a Dona Zobolet fez com tanto carinho né? E aqui não porque eu estou fazendo já minhas luzes, sombras pego um pouquinho do amarelo, canário vou colocar um pão de luz porque agora a gente não tem tanta sombra assim vamos lá lembra muito a pintura uma pintura em tela, né gente? legal, né? lembra muito ali pra cima eu vou sair com os tonzinhos mais claros poderia ser com esses tons mais clarinhos aqui, ó pego um pouquinho desse amarelinho, canário aqui vem no meu pratinho aqui, ó tiro o excesso do mesmo e já vou aqui, ó movimentos circulares em volta, né? em volta aqui do copo de leite porque o copo de leite é branco então ele precisa ter um sombreado, né? uma corzinha assim, bem suave nada muito assim regado aqui, não pra ficar que é trabalho muito forte né? então a gente vai trabalhando assim nessa suavidade toda depois eu posso colocar outras cores também sem problema nenhum, né? aqui em volta aqui também eu vou colocar um pouquinho de sombra porque tá por baixo todo mundo aqui então você vai receber um pouquinho de sombra aqui também observa que nós pintamos juntos aqui, né? então você vai aprendendo juntos aqui não é aquela aula assim aquela aula ah, o Roberto tem que dar uma aula é muito exclusiva todas as nossas aulas são exclusivas porque cada dia é um momento especial cada dia nós damos graças a Deus mas a gente aprende juntos não é assim? na medida que o professor vai dando aula explicando como é que funciona você vai desenvolvendo lá do seu né? aqui eu não demonstro como eu pinto eu mostro pra vocês como eu estou fazendo e isso é bacana porque assim você vai desenvolver o seu jeitinho de pintar a sua forma de trabalhar com o material que você achar bacana, né? eu recomendo muito o material pintura em tecido porque você já vai assim desenvolvendo o seu lado artístico dentro de você quando você pega uma tela você consegue pintar quando você pega um vidro você consegue trabalhar naquele vidro sossegado porque eu ensino várias técnicas pra vocês aqui então várias formas estão de você crescer como artista, né? isso é muito lindo muito lindo mesmo vamos fechar com gotas vou tirar essa fita aqui por enquanto vamos sair pra cá, minha filha vem pra cá, isso olha só, família fica um acabamento muito bonito tá vendo? bem legal mesmo fazer gotinhas aqui, né? os tons mais escuros que eu tenho aqui é o pântano é o pântano mas nesse caso aqui eu vou utilizar esse verde aqui que é o verde hiero então fazer esse gotinho aqui meio que escurrido aqui peguei um pouquinho do branco que é a luz toda hora que eu vou fazer gotinha eu lembro muito da Luísa de Marilac a Marilac que é minha amiga lá do do Instagram também né Marilac? você me acompanha no Instagram também e é a minha membra me ajuda muito como membra graças a Deus é uma família mesmo graças a Deus que eu posso contar com elas família abençoada né gente? a gente não pode colocar muito branco se não fica parecendo um peixe verde na geladeira que é peixe com o olho branco então você faz isso coloca bem pouquinho vem aqui agora no pontinho de brilho lá em cima dá um pontinho de luz ali desse jeito eu tenho certeza que essa aula de hoje valeu para você de alguma forma aqui eu puxo alguns alguns veiozinhos para eu ganhar mais um detalhezinho nessas minhas folhas eu amo fazer efeitos né? pinceladas livres pinceladas soltas para vocês colocar em exercício espero eu ter ajudado vocês de alguma forma nessa aula de hoje façam bastante e agradeça a Deus por mais esse dia e eu já sou grato a você porque você esteve comigo até agora aqui no cantinho esse nosso cantinho muito abençoado graças a Deus por isso aqui está nossa aula de hoje rendeu até bem volto com vocês na sexta-feira na finalização e acabamento desse nosso lindo projeto e esse risco vai estar disponível no meu facebook Roberto Ferreiras Plásticas e assim que terminar a aula aqui eu já envio para os meus membros tá bom? Deus abençoe a todos obrigado meu Deus pelas minhas mãos obrigado você que esteve comigo até agora fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e se me encontrarem por aí por favor me abrace tchau 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 tchau